Oh, sim! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Uma boa tarde pra vocês, espero que todos estejam bem, tranquilinhos, de boa, porque nós voltamos hoje com Assassin's Creed Valhalla mostrando quais são as novidades da semana pra que todos estejam cientes, dar uma olhada, né, ver se vale ou não a pena investir as opalas aqui ou caso contrário, deixar quedo pra próxima semana, né? Bom, pessoal, antes de qualquer coisa eu já peço pra vocês que deixem aquele like matadeiro que muito auxilia no trabalho que eu faço, mano, é sério, sem o seu like o canal não vai pra frente. Se ainda você não for um inscrito no canal, você é muito bem-vindo aqui, se inscreva, conheça o nosso conteúdo, é um prazer ter você participando daqui com a gente, de tudo que a gente faz, né? E caso se inscreva, não esqueça de habilitar o sininho. Então, bora lá, vamos ver qual é que é a do Reda hoje. Opa! Tem item bom, haha, tem item bom. Bom, pessoal, começando aí na seleção diária, né, nós temos aí, ó, a estátua do soldado congelado por 35 opalas. Você pode pegar ela hoje e colocar no seu assentamento. Lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, ela já não vai estar mais disponível. Então, vale a pena você ir lá, caso você queira, essa estátua pra embelezar a sua casa, beleza? Agora, já na seleção semanal, olha só, nós começamos com o braço direito por nome invasor. Depois a gente dá uma olhada, eu não me lembro de cabeça qual que é o conjunto disso aqui, não. Mas, por 35 opalas, você pega o braço direito. Aqui nós temos o Angelus Mortis. Se eu não me engano, essa ave, ela é de algum pacote, tipo, sinistro, tenebroso, que a gente tem no jogo. Eu só não lembro qual, a gente vai dar uma olhada também. Mano, só acho que o preço está muito caro, velho. 150 opala... Perdão. 150 opala é muita coisa, velho. É muita coisa. Aqui, nós já temos algo que interessa pra caramba, que é o elmo do conjunto Taranins, mano. Olha só. Cara, demorou pra esse elmo aparecer. Eu não me lembro de outra ocasião que ele estava aqui presente, mano. Se eu não estiver enganado, é a primeira vez e é um elmo muito da hora, velho. O traje em si é muito da hora. Então, vale a pena ficar buscando por 120 opala. Olha só, mano. Isso aqui é mais caro que isso, é? Enfim, né? Tá aí. Bom, nós temos a mordida do Fenrir, que já é o escudo do conjunto do lobisomem, mano. Eu não posso estar enganado, mas eu acho que é isso. É o escudo do conjunto lobisomem, não é não, pessoal? Dá pra pegar aqui. Quanto? Esse aqui eu já tenho. Já tenho? Ué, que estranho. Eu não tenho o conjunto lobisomem. Bom, aqui nós temos também outro esquema pra assentamento por 35 opalas. Você pode pegar a donzela ISO. E pra finalizar, o escudo dourado por 120 também. Vamos dar uma olhada a quem essa galera pertence, meu. Eu não posso tomar meu corpo. Adeus. Até outro dia. Não é do lobisomem, não. Do lobisomem é outro, ó. Caraca, eu fiquei curioso. Pera aí. Tá aqui, ó. Equipar o conjunto. Vamos ver de onde que ele é. Eu não... Ah, eu nem tenho o conjunto ao qual isso pertence, mano. Não lembro. Sério mesmo, não lembro. Beleza. Mas é aquele escudo que vocês acabaram de ver, tá, pessoal? Depois, aqui nos personagens... Vamos lá no... No garotão que a gente quer... Cadê aqui, ó? Este é o elmo que tá lá disponível, pessoal. Olha que legal. Da hora pra caramba, né? Vale a pena. Eu acho que eu tenho... Ah, eu tenho... Cara, eu vou pegar, mano. Eu vou pegar porque eu tenho o... O torso já, tá ligado? Então eu vou pegar. É... Fora isso aí, nós temos um outro escudo. Vamos ver se ele aparece aqui. Aqui, ó. Escudo dourado. Ah, mano. Ele é do conjunto hartueiro, pessoal. Olha só. Olha só. Ó, eu vou até voltar. Bom dia. Bom dia. Pra já pegar o que eu quero, mano. Tudo que vendemos teve a resistência testada. Aprovado por Rueda. Aprovado por Rueda. Ok. Preciso ir. Até breve. Siga em frente. Continuarei aqui. Bom, galera. É isso aí. Não vou me alongar muito, não. Basicamente, os conjuntos que nós temos hoje são esses. Esse cara aqui é sério, mano. Se vocês lembrarem de onde ele é, vocês dão um toque. Eu não lembro mesmo, caras. Ali também não fala nada, tá ligado? Eu achava que era do lobisomem, mas aparentemente não é. E é bonito, hein? Tá disponível. Como também... Essa belezinha aqui, mano. Agora eu já tenho essa peça. E essa daqui, ó. Mais um, dois, mais três itens a gente consegue completar o traje. E é bonito, mano. Sei lá, na minha opinião, esse traje aqui é muito bonito. Os atributos dele não são lá aquelas coisas, mas o traje em si eu acho muito bonito. Principalmente a manopla e o manto dele é bem diferenciado, né? Bom, pessoal. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Peço pra vocês que comentem no vídeo qual opção vocês vão pegar hoje. E se vão deixar, né? Na verdade, pra pegar os itens que vieram na próxima semana. Se eu puder dar uma sugestão, seria pegar o Elmo do Taranis, mano. Na moral, é um dos trajes mais bonitos da loja. E pegar eles por Opala vale muito a pena, obviamente, né? Bom, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, beleza, pessoal? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu!